Ela é que resolve, não quero arrumar a confusão. É, camisa do Figueira, camisa do Atlético de Madrid que ele me trouxe de presente, isso aqui uns 30 vão querer, só tem uma, e aqui atrás a do Leão da Ilha. Você só jogou na base de Figueirense, vai? Sim, só tem na base. Quando foi, contra quem, o que mais te marcou? Olha, todo mundo sabe que tinha uma história, mas o Figueirense, né? Foi quando começou. Figueirense, vai? Figueirense, vai? Figueirense, vai? O que eu disse antes, eu acho que tem que estar contentos quando se criam ocasiões. O problema é quando não se criam ocasiões. Eu acho que aí sim, tem que se preocupar. Eu acho que aqui todos nós temos visto o partido e se somos corretos. De dez partidos que jogas, como o Javier, ganharás nove. Então, eu acho que eu tive muitas ocasiões. E eu acho que é uma vitória, uma derrota que não mereceu perder a esse equipe. Então, eu acho que agradeço por as coisas boas que se fizeram e as ocasiões que nós temos criado.